Hoje, dia mundial do rádio, eu venho deixar aqui o meu agradecimento porque através das ondas da Rádio Nacional da Amazônia eu pude conhecer uma pessoa maravilhosa. Eu conheci ela através da Rádio Nacional da Amazônia, vai fazer uns quatro meses. Eu ouvi ela falando na Rádio Nacional e eu anotei o contato dela e a gente começou a conversar. E conversando com ela, a gente combinou certinho, ela veio aqui em Araputanga me conhecer, passou aqui 15 dias comigo e a gente ficou muito feliz e a gente está namorando e o nosso projeto agora é que ela volte para morar comigo aqui em Araputanga. Um grande abraço a todos e até a próxima!